Música Aeroporto do Recife, 4h40 da manhã Hoje vamos pegar um voo para Caruaru pela Azul Conecta Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui atrás do aeroporto de Caruaru, o voo foi aí 30 minutos, rapidinho, tranquilo o voo. Vamos ver agora como é que a gente chega no hotel. Aqui atrás do aeroporto de Caruaru, o voo foi aí 30 minutos. O voo foi aí 30 minutos.